É isso aí, rapaziada! Seja bem-vindo aí às redes sociais do Marcos Natale CH. Se você ainda não tá inscrito no meu canal no YouTube, corre lá, se inscreve e não esqueça de deixar seu like pra fortalecer. É isso aí, rapaziada. Atendendo a pedidos aí dos meus seguidores, tô trazendo mais uma linda nave pra você aqui. E a nova CG-160 Start 2024, em primeira mão aqui pra vocês. E aí, o que vocês acharam dessa linda nave aí pra 2024? Lembrando que além dessa linda cor aqui, na cor preta, a FAN 160 vem pra 2024 na cor cinza metálico e também na cor vermelha. E aí, qual das três cores você já escolheu pra você? Deixa aí nos comentários. Lembrando que ela tá 19 mil aqui na minha região. E como é que tá os valores aí nessa região? Lembrando que você pode estar realizando sua sorte comigo, você de qualquer lugar do Brasil, né? Através do consórcio Honda. E você sendo aqui do DDD13, Baixada Santista, você pode estar realizando sua sorte comigo através do financiamento, parcelado no cartão. Tá? E também na compra à vista, tá? Então não perca mais tempo e venha realizar seu sonho comigo agora mesmo. Estou esperando por você. É, por você, tá? Vamos ver aqui se tá ativada? Vamos ver. Tá ativada, ó. Pronta pra ser entregue. Hoje, sou eu que tô ligando essa nave aqui. O próximo a ligar pode ser você, beleza? Vamos lá. Tá aqui, ó. Então, se você quer realizar seu sonho, vem com quem entrega motos. Marcos Natal e consórcio Honda aqui seu sonho real. E lembrando que agora eu trabalho com financiamento, venda à vista e passará no cartão aqui para o DDD13. É exclusivo para o DDD13. Vem realizar seu sonho comigo. Estou esperando por você. Não esqueça de deixar seu like aí se você curtiu o vídeo. E vamos pro próximo. É nóis, estamos hoje em um forte abraço. Ó, te convido também para me seguir lá no Instagram, rapaziada. É arroba marcosnatale.ch Segue lá, forte abraço. E até breve. Vamos que vamos.